Natal bom tem que ter Papai Noel e presentes. E olha que ainda faltam mais de três semanas para o Natal. A chegada do Bom Velhinho foi o momento mais aguardado pelas crianças da nossa creche no bairro Santa Cruz. Feliz Natal! Se você gostaria de falar Papai Noel, que eu não ouvi o que você falou. Dá um caminhão. A festa de Natal na instituição foi promovida pelos funcionários da AgroCred. Ela é gerente da agência do Banco em Guaxupé e foi uma das organizadoras da festa. Há alguns anos eu já participei de festas assim. E eu achei interessante a AgroCred, nós os funcionários da AgroCred, ter essa atitude. Então eu quis levar para a agência o lado social. Foi quando eu coloquei a ideia para eles e todos acataram muito bem. Então houve a união dos funcionários, a ideia surgiu perto de mim, que eu já participava outros anos, mas eles adoraram a ideia, todo mundo trabalhou bastante. Para preparar a festa, os 13 funcionários do banco conseguiram patrocínios com os clientes. Leila é diretora da creche. Ela explica que esta foi a primeira festa de Natal das crianças neste ano, que ainda vão ter outras comemorações em 2012. Foi maravilhoso o dia todo, desde de manhã eles estão presentes aqui hoje, cada hora vem, eles estão revezando, vieram visitar, tirar foto, filmaram, trouxe presente, festa, tudo mais. Brincadeiras também fizeram parte do dia de festa. O escorregador foi disputado pelos alunos, que não largaram os presentes recebidos por um minuto sequer. Os brinquedos disputaram a preferência das crianças com os presentes. Você gostou de ver o Papai Noel tão cedo? Nem é Natal ainda e o Papai Noel já apareceu aqui na creche. Você gostou de ver ele? Gostei. Você gosta de Natal, Wesley? Gosto. A cada pacote entregue a curiosidade de saber o que tem dentro. O Felipe, de 5 anos, não esperou muito para brincar com o carrinho que ganhou. Na ansiedade de brincar com o presente, só sobrou tempo para agradecer. O que você gostaria de falar, Papai Noel? Ah, obrigado.